Fala pessoal, comprei essa plaquinha aqui, serial e paralelo, pra colocar nesse computador aqui Que é um computador com manutenção aqui de um posto de gasolina, tá? Essa plaquinha aqui, deu muito trabalho fazer funcionar porque não tem driver de CD e a bendita só vem com CDzinho, tá? E não no site lá dos caras, não tem o driver, mandei mensagem de suporte, nada E eu vou estar disponibilizando pra vocês aí, caso esteja precisando, tá? Essa plaquinha aqui, ó, vou deixar aí, vocês podem ver Específico pra esse modelo, vou estar deixando pra vocês aqui o driver, tá? O driver que eu instalei que deu certo, foi este daqui, tá? Este daqui Duas vezes, duas vezes, sim Selecionei aqui a opção, dois serial, um paralelo, que no caso é o que eu tenho aqui Se for outro modelo eu creio que vai dar certo também E mandei instalar, show de bola Espero que ajude aí quem esteja precisando desse tipo de driver que não tem suporte E aí E aí E aí E aí E aí